Eu achei o auge do auge, né? Eu fui assistir o primeiro capítulo de Mi Pequena Soledad. Nunca tinha assistido, gente. Aí agora tá passando a remasterizada, aquela qualidade maravilhosa. E aí eu fui ver o elenco, né? E já fiquei, tipo, mega apaixonada porque tem a rosa, né? E eu sou apaixonada pela Rosa Maria Beate. Ou Beate, sei lá o que você fala. Eu falo assim, entendeu? Rosa Maria Beate. Ah, não é assim que você fala. Tá bom, mas eu falo assim. Aí eu tava lá de boa assistida. Aí eu duas horas e poucas de novela. Aí eu falei assim, ah, vou pular as cenas aqui. Porque eu não vou assistir ela completamente agora porque eu ainda, né? Meu horário de almoço é uma hora só. A novela era duas horas e poucas. Não ia dar. Então eu falei, o que eu vou fazer? Vou ver as cenas que tem a rosa. Pra eu ter noção de quanto vai ter a rosa. Pra eu poder cortar as cenas da rosa. Aí tá, aí comecei. Aí foi passando. Aí daqui a pouquinho, né? O cara morreu, parará. Ela casou, ela não casou. Aí teve o bebê. Aí ficou um tembigo e pá. Sumiu o bebê. A piedade sumiu com o bebê. Porque a piedade é... É o personagem da rosa. Aí tá. Aí daqui a pouquinho me apareceu uma cena. Não, eu falei, isso não é real. E foi sucesso essa novela, hein? Mas a gente riu tanto da Vitória fazendo uma novinha. Eu triunfo dela amor com aquelas trancinhas horrorosas fazendo novinha. Que eu me acabei agora. Gente, eu casquei de rir quando eu me dei conta. Que a Verônica Castro tá fazendo o papel da mãe e da filha. A mãe usa o chanelzinho preto. E a filha os cabelos meio doidos, assim, desgrenhados, soltos, sabe? Guria de praia. Aquela vibe toda... Gente! A Castro não tem cara de me ir pra fazer filha dela. Olha, eu casquei tanto bico que eu tô até agora. Até agora tentando digerir esse fato. Eu falei, meu Deus! Eu não tô acreditando. Eu fiquei... Aí eu voltei, né? Eu falei, não é possível. Aí eu voltei lá. Soledad. Isadora. Soledad. Isadora. Eu... Eu não tô dando conta que eu vou ter que lidar com a novela inteira. Ela fazendo a mãe e a filha. Porque a diferença é, tipo assim, é gritante. Uma coisa foi o quê? Uma coisa, por exemplo, Duna Marquezine. Ela fez a Helena na primeira versão. E aí ela volta com uma filha da Helena. Entendeu? Mas a Helena não é ela. A Helena é a Julie Lemert. Nesse não. Nesse, a filha é interpretada pela própria mãe. Pela Verônica Castro. Isso modifica o cabelo. Ok? Botou um chanelzinho preto pra dizer que é mais séria, mais adulta. E um cacheado meio... Tô doido. Gente, ficou horrível. Olha. Eu não tô aguentando. Isso foi o primeiro, hein? Primeiro capítulo. Eu já não tô aguentando. Imagina quando tiver o reencontro delas. Eu vou cascar meu bico. Não dá, não. Vou cascar meu bico real. Olha. Tô chocada até agora. Eu tô incrédula. Te juro. Tô incrédula. O importante é que a Rosa tá lindíssima. Minha pequeninha Soledad. Tem outros atorezinhos que eu gosto. Já ali, já a sinopse da história. Não sei se eu vou gostar muito não, viu? Mas eu vou tentar assistir. Não vi nem quantos capítulos tem ainda, mas eu vou tentar assistir. Porque nesse remasterizado e nessa que eles fazem de passar todo sábado, né? Eles pegam vários capítulos e transformam em um só. Então eu acho que eles vão comendo bastante cena chata. Mais chata do que a novela já é chata. Aí dá uma diminuída. Tchau. Tchau.